ele ser envolvido com os caras e estar dizendo que não é verdade ou então ele já pagou tá funcionando porque já pagou, irmão, não diga que você tá funcionando sua internet sem você ter pago aos caras não diga, irmão, porque chegou no ponto que vai acontecer isso mesmo e ponto aí veio outra página, se eu te falar, irmão, aí outra página marcou a mim e marcou os caras que divulgaram aí e aí mostrando o presente que eles comparam de a nossa criança, lá no buracão é obrigação, velho de vocês fazerem isso pelo povo ou só quer só oprimir botar pra fora de casa, cortar cabelo matar, enterrar não vai fazer uma gracinha pras crianças também, não, é? e é capaz até de ser uma forma de cooptar também as crianças pro crime, né? Claro que é, pô, eu vou dizer mais e aí tchaca não mostra isso não vou mostrar a obrigação sua, eu faço isso todo ano, há mais de 10 anos e vamos fazer isso com a obra dele lá no dia dado e não anda mostrando, é obrigação, porra não, e vou dizer mais, tá dando presente pra tapear pra tapear, porque tá tendo a briga entre eles na hora que tiver o domínio o presente vai ser outro o presente vai ser outro porque agora, irmão, eles querem mais é trazer as pessoas pra perto mesmo até pra eles acharem que são parceiros ficarem contra a polícia e fazerem aquelas manifestações quando tiverem quando acontecer alguma ocorrência aí eles querem mesmo, cooptar tá certo, não, tô num parceiro quando tiver o domínio se eles conseguirem o domínio total ali já foi, não precisa dar presente mais entendeu, é diferente de quem realmente faz há muito tempo quem faz sem essa intenção de querer trazer pra perto só pra subjugar os moradores aquele presente ali sai caro sai caro demais aquela bolinha de plástico que eles lhe dão, irmão vai sair muito caro e na grande maioria a gente sabe como é que a comunidade vive velho, quando eu cheguei lá na entrevista eu falei eu tenho prioridade pra falar porque eu vim de onde? comunidade, na favela eu tenho prioridade pra falar porque eu sou policial não você que acha que entende que conhece como chegou aqui o anterior a você, irmão Júlio esse traficante eu perguntei você que foi traficante que comprava muita arma tá dizendo aí que eram os caques os atiradores esportivos que vendiam arma pra vocês irmão vai haver? vai né? a minoria e o que eu conversei com os caras hoje lá falaram houve o recadastramento onde eles entenderam que ia pegar 50% recadastrava e 50% eles iam tá vendo? só que foi mais de 99% que recadastrou quebrou quebrou a a chibata ou seja as pessoas estão com suas armas em posse tranquilo então ele falou aqui não, não é não são eles de onde vem suas armas tem que ter os contatos tá ligado? e assim as armas que ele tem são armas de caque deve ser né você lembra no dia que eu fui baleado que eu fiz aquele vídeo lá que ele disse assim eu não acredito que aqueles caras estavam mais registrados né então assim irmão o cara tava com 1.45 imagina que o projeto que foi tirado foi 1.45 esse cara comprou em loja peraí irmão aí vem pra cá aí vem a gente com tem que medir mesmo que fala tem que medir um ministro né um ministro dizendo que são os caques que alugam porra bicho olha o protocolo que é pra um cara que conseguir comprar uma arma registrada pra ele ter tudo legalizado ele vai alugar pro tráfico porra como você falou a gente tem que medir porque nós somos policiais vocês vão entrar agora ele na polícia não podemos falar da forma que a gente quer falar tá bom? vocês que estão em casa aí tem que entender o Reptiliano o Spitbull então é isso concurseiros um abraço tem como botar o vídeo do shopping aí a galera comprando é irmão eu e esse ministro veio questionar lá na Brasília porque a confronto porque é o lugar que mais tem confronto o quê? o quê? o quê? o eu e o E aí Legenda por Sônia Ruberti